O dia tá chuvoso por aqui hoje e frio ainda, tá meio devagar de serviço hoje e tô arrumando essa máquina aqui, baixei o manual dela pra ver como é que desmonta e monta Troquei o retentorzinho aqui embaixo, tava vazando óleo, lavei ela todinha, depois se ficar boa vamos pintar ela de novo de azul Que aqui que as coisas não é tão caras, ela custa 2 mil dólares, porque ela é das antigonas, é ferro bem maciço mesmo, tem umas delas mais baratinhas só que é ferro fino Igual essa prensa aqui, essa prensa aqui é vagabundinha comparada com aquela que eu tinha, quanto mais novo o material, mais fino é Essa daqui é das antigas, o povo tá pedindo 2 mil dólares nela, e acha nova ainda Aí como tava vazando óleo, tava encostada lá, tava tudo cheio de gelo quando a gente fosse pra cá Tava encostada ali na lateral, aí como tá devagar hoje, eu falei que pudesse comprar os retentor Eu coloquei os retentor aqui embaixo dessa bucha de metal Tem mais dois aqui que vai no pezinho agora Aquele pezinho que bomba pra subir a prensa Eu coloquei o daqui Cadê o outro? O outro vai aqui dentro Então o retentor vai dentro de um cano que entra aqui dentro Troquei ele já também Deu uma lavada aqui por dentro Que é onde corre o óleo Depois montar pra ver se vai funcionar, se vai erguer Isso aqui é pra tirar os câmbios do carro Essa chapona grossa aqui Que apoia o câmbio em cima dela Pra não fazer força Vai bombando aqui embaixo Apoia ela no câmbio e depois abaixa Solta a pressão aqui Igual um macaco mesmo, né? Vamos ver, se acabou a gente vai pintar ela Tchau 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 Tchau